3 acordes, só isso aí, a música roda toda em cima disso, é exatamente isso que você vai aprender hoje Com apenas 3 acordes você toca qualquer música, eu disse qualquer música, aquela que você gosta Você toca tudo com 3 acordes, segura aí Violonista, que maestro, adeúdo Lopes, 502 anos aí na Labuta Musical, uau, já trabalhei com algumas pessoas Passando aqui algumas delas, alguns famosos, alguns não famosos, mas o importante pra mim, o mais famoso, o mais famoso pra mim hoje É você, porque o foco aqui é você e o violão, exatamente eu vou te ensinar a tocar a música que você gosta Você vai tocar qualquer música com 3 acordes, eu disse com 3 acordes, segura aí Porque em algum momento, no decorrer desse vídeo, vai acontecer coisas assim, estrondosas Coisas assim pra, pá, destapar o ouvido, pra você começar a perceber até passarinho voando Mas você tem que ficar até o final Lógico que você quer turbinar o seu aprendizado no violão Muito simples, passa aqui no primeiro comentário fixado que tem o link do meu curso Ele vai ser útil pra você, porque agora eu vou te ensinar a tocar qualquer música com 3 acordes O ponto base de tudo é você acreditar em você Tira essa negatividade daí, pelo amor do santo Deus Você pode, você consegue E se você é dessa vibe de conseguir e consegue Por gentileza, coloca aqui nos comentários Eu consigo sim Escreva dessa forma Eu consigo sim Muito bem, você só precisa agora, nesse momento, memorizar a sequência que tá aí na tela Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Já ouviu falar nisso? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Pronto, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Só que você precisa ter essa sequência Indo e voltando Dó, depois do dó vem o quê? Ré Depois vem o quê? O mi, o fá E voltando, si, lá, sol, fó, mi, ré, dó Antes do mi vem o... É isso que você precisa Você só vai levar um minuto pra decorar isso Pra deixar isso fluente Um minutinho indo Um minutinho voltando Sim ou sim? Porque você sabendo isso Eu vou considerar o tom de dó maior E vou considerar que você já conheça o tom de dó maior Já conheça o sol maior Resumindo Você já conhece os tons naturais Que pode ser que o registro da sua voz Fique mais pendendo Fica mais confortável pra você Pra ré maior Então se tiver em ré maior Você só vai precisar saber O um, quatro, cinco O um, o quatro e o cinco de ré maior O que é um, quatro, cinco de ré maior? Tô no ré Ré, mi, fá, sol Estou chegando no quatro Então estou no ré maior Eu preciso saber O sol maior Que é o quarto grau E preciso saber Ré, mi, fá, sol, lá O quinto Que é o quê? O A Que é o lá maior Só isso Mas digamos que o meu registro vocal Fique mais confortável Na tonalidade de dó maior Pra maioria das músicas É, então Estando em dó maior Você vai precisar saber o quê? Um, quatro e cinco Do dó maior A referência agora Passou pra dó Dó maior Um, dois, três, quatro, cinco Dó, ré, mi, fá, sol Por isso você precisa ter essa sequência Na cabeça Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Indo E si, lá, sol, fá, mi, redó Voltando Isso aí tem que estar claro Aí na sua cabeça Na sua poderosíssima cabeça Mas se o meu tom mais confortável Pra eu cantar as músicas que eu gosto Com apenas três acordes Se for um dó maior Vou precisar o quê? Do dó Fá E se o tom mais confortável Pra mim For o ré maior Vou precisar do Ré, sol, lá, ré, sol, lá E se for o mi maior? Lá, lá, si Lá, si E se for o fá maior? Lá, si, lá, si Detalhe que dentro de fá maior O quarto grau Fá, sol, lá, si É o si bemol Por que que é o si bemol? Ah, porque não é o si Porque é si bemol Porque tem uma outra coisa Que eu não vou falar Que eu não vou entrar no detalhe Que não é o foco dessa aula Mas só vou falar assim pra você Pá E você tem uma boa memória Então você vai mentalizar Dentro de fá maior Dentro da tonalidade fá maior O si é bemol Dentro da tonalidade fá maior Na armadura de clave Existe uma nota alterada E é o si bemol Por enquanto só isso Coloca aqui nos comentários Por favor Dentro de fá maior O si é bemol Você escrevendo Você exercitando Daqui a 500 anos Você vai lembrar disso ainda Então vamos lá Dentro de fá maior Fá, si, bemol Eu tô falando si Porque não dá tempo Fá, si, bemol Dá pra facilitar o processo Mas você tá ciente Que é si bemol Vem pra sol E dentro do Si maior, atenção, dentro do Si maior, o Fá é sustenido. Mas por que é sustenido? Porque dentro do Si maior, a armadura de clave de Si maior é Fá, Dô, Sol, Ré, Lá. Dentro do Si maior, essas notas que eu falei que é Fá, Dô, Sol, Ré, Lá, elas são sustenizadas. Elas recebem esse acidente. Não precisa entender isso agora. É que se você for mais detalhista, você vai ficar voltando esse trechinho do vídeo 200 vezes e essa informação só vai sair da sua cabeça daqui mil anos. Mas o foco da aula é o que? Passar, te provar pra você que você vai tocar com apenas 3 acordes, você vai tocar qualquer música. Então eu passei do Dó maior até o Si maior. Mas não tem mais tons, maestro? Tem sim. Tem Ré, Bémol, mas o princípio é o mesmo. Ré, Bémol, Sol, Bémol, Lá, Bémol. Mas eu quero chamar de Dó, Sérgio, Dó, Sérgio, Fá, Sérgio. Daí por diante, mais esses tons que é o Ré, Bémol, o Mi, Bémol maior, o Si, Bémol. Esses tons você pode usar e deve saber usar, mas esse é o estágio 2 da conversa. Então dentro desses tons naturais que foi de Dó até Si maior, você vai escolher aquele que fica melhor pro seu registro vocal. Eu vou escolher nesse momento aqui o Dó maior, por mais que em algumas coisas vai ficar fora do meu registro, mas você vai me dar o desconto. Então tem músicas que eu vou exemplificar pra você, que pode ficar meio alto ou meio baixo. Mas eu quero provar pra você que você consegue fazer em qualquer tom. Você vai escolher o 1, 4 ou 5 de qualquer tom e vai tocar as músicas que você gosta. Sim ou sim? Eu ouço você dizendo sim. Sim, sim, sempre sim. Nós somos do sim. Escreve aqui nos comentários. Nós somos do sim. Vamos começar pelaquela música da criançada? Sabe aquela que toda criança gosta? Pelo menos no meu tempo de criança rolava isso aí. Mas aí você chega naquele aniversário, naquele churrasco, aquele aniversariante, aquela aniversaria... Tá tocando lá alguém? Vamos tocar, vamos. Você pega o seu violão e você puxa, porque você é o cara do violão. Para dançar essa luta, muitas felicidades, muitas anos, querida... Já percebeu? Tô usando o 1, 4 ou 5. Para lá, vou ser... Tô no novo, óbvio, sol. Nas músicas daqueles que eu voltei com o do, muitas felicidades... Não vale, é pestana! Pode fazer sem pestana. Muitos anos, querida... Tô no 1, 4 ou 5. Tô provando pra você que você tá tocando um monte de música com apenas 3 acordes. Mas aí eu sou gospel. Eu gosto só dos hinos, mas ainda dos hinos mais modernos. Eu gosto... Vamos pegar aquele da Marília, Maria Marçal. Te ando... Quarto grau... Eu não vou... Agora com o quinto grau... E aí você vai... 1, 4 ou 5. Três acordes, você tocando qualquer música. Ah, mas eu gosto do hino nacional, porque eu sou brasileiro, até na hora que eu tô com o meu violão. 1, 4 ou 5. 还ou... Aí se vai, a melodia linda. Nosso hino é um dos mais lindos do mundo. E não tô sendo falso, não. Nosso hino é bonito pra caramba. Aí você chega e chegou o seu Zé com seu chapeuzinho. Mas eu gosto de ser planejo raiz. Se der pra eu tocar com esse negócio que você tá falando Aquela música lá Qual? Qual se você é? Aquela Nessa lã Estrela Opa, tava no um Fui pro cinco Davi Ainda não posso parar Na esperança Fui pro fá Quer fazer sem pestana? Não tem problema Um, quatro, cinco Um, quatro, cinco Tá percebendo como você vai tocar tudo com um, quatro, cinco? Você pode, inclusive, encaixar num tom que melhor adapta pra sua voz Mas você vai estar usando um, quatro, cinco Ou seja, do dom maior Um, quatro, cinco do ré maior Um, quatro, cinco do mi maior Um, quatro, cinco de qualquer tom Entendeu? Tá ficando claro pra você isso aí? Mas eu sei que você é daquele que gosta do sertanejo Graduado Por que eu digo graduado? Porque tem um universitário Teu graduado Então eu tô chamando de graduado Aquela geração Aquele sertanejo ali dos anos dois mil Ali, mais ou menos Tá Eu não faço Opa, você saiu do um, quatro, cinco Uau Eu fiz aqui agora um Lá menor Tem que ser Mas o Lá menor, ele é relativo do Dó maior Então se eu passar pro Dó maior aqui Você vai ver que dá certo do mesmo jeito É claro que o seu ouvido vai falar assim Vai dar um apito no seu ouvido Porque você tá acostumado a ouvir essa música Há quinhentos anos Vindo pra o sexto grau nesse momento Mas está certo Vou pro primeiro grau Porque sexto e primeiro são relativos Então um substitui o outro assim Tranquilamente Eu não faço Eu não faço O que faz 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 Não senhor Não senhora Em qualquer tribunal de harmonia Do mundo Vai estar certo Porém O nosso ouvido Acostuma com aquilo Que a gente ouviu 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 Essa música Desde quando Tá gravada Ela usa esse relativo Menor nesse momento Então talvez o seu ouvido Recuse Porque já está registrado A outra sequência Mas está sim Certíssimo Fui pro segundo grau Voltei Substituí o sexto grau Pelo primeiro grau Agora eu vim pro quarto grau E um, quatro, cinco Valendo de novo É pra nós Mas aí acontece o seguinte Aí chega aquela pessoa Quietinha Observando Quietinha ali Sabe aquelas pessoas Mais tranquilas E falam Olha Eu só gosto Dos hinos evangélicos E ainda tem mais Só os hinos da harpa Dá pra fazer Com esse negócio aí Esse tal de um, quatro, cinco Só com os hinos da harpa Opa Foi pro quatro E aí o irmãozinho falou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que maravilha E não é que dá pra fazer Um, quatro, cinco Também nos hinos da harpa Dá sim Mas o negócio não para por aí não Aí chegou aquele outro Mais quietinho também E falou Eu gosto de música católica Mas ainda mais específico A do Padre Zezinho Você conhece aquela Oração pela família Abençoa Senhor Abençoa Senhor Abençoa Senhor Abençoa Senhor Abençoa Senhor A minha também E aí se vai Oh Abençoa Senhor As famílias também Descordou Fui pro cinco Abençoa Senhor A minha também Aí vai lá pro refrão Opa Você usou um Fá Lá não faz isso Lá o arranjo Está Na gravação original Do Padre Zezinho Está indo pro segundo grau Que é o relativo Menor Do quarto grau Então dá no mesmo? Dá no mesmo Mas eu achei estranho Sim Natural Mas de novo Pode passar Por qualquer especialista De harmonia do mundo E ele vai falar Sim 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 Você não tá acostumado Mas cabe como uma luva Tudo bem Deu certo Um quatro ou cinco Deu Então o que vai acontecer agora? Aí chega aquele camarada Todo de preto Aqui igual eu tô Todo de preto Vai lá Cara Mas eu gosto É de rock E é do rock nacional Tem como fazer isso E Música 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 Mas você tá tocando diferente Eu tô fazendo bigorde Que é uma característica do rock Mas eu vou fazer com um acorde solto Pra você ver Sol A noite A noite A noite A noite A noite Um Quatro Cinco Parece que tá dando certo esse negócio Vai funcionar Vou conseguir tocar todas as músicas que eu gosto Vai Mas aí de novo Aquela senhora que tava ali quietinha Falou Olha Meu filho Mas eu gosto do hino 77 Do inário da minha igreja Aí você no violão Você pergunta Mas qual é o 77? O do inário da irmandade? É Da CCD Então qual é o 77? Ela vai falar Foi para o 5 Agora foi para o 4 Então deu 1, 4, 5? Deu Mas você lembra daquele outro que estava quietinho lá no começo? Que ele falou, eu gosto da harpa Aí ele ouviu a conversa assim, ele chegou e falou Peraí, mas esse aí é o 1 da harpa Aquele Deus O que mudou? Mudou a letra Mudou a letra A melodia é a mesma Então você vai ver vários casos Dentro do cantor cristão, dentro da harpa cristã Dentro do inário da CCB Que tem letras diferentes Mas a melodia A música é a mesma O que é música? A música é uma linguagem mundial É uma linguagem sem fronteiras Inclusive ouve-se falar muito Música do mundo Música não do mundo Não A música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma Mediante um som A música é divina Essa definição Pelo menos 50 vezes Coloca aqui nos comentários Eu vou assistir esse vídeo 50, 40, 30, 1, 2, quantas vezes? O máximo de vezes que você conseguir absorver isso Que uma vez só não é possível você colocar todas essas informações aí dentro Mas se você tiver a disposição E a paciência com você De assistir esse vídeo várias vezes Pode assistir mil vezes Com certeza você vai pra outro nível de violão Fica com Deus Eu te encontro na próxima aula Fui!